Olá galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Cair na Céu, trazendo mais um tutorial, só que bem rapidão mesmo galera, uma remoção de conta Google aqui, que você não vai passar horas e horas quebrando a cabeça aí. Lembrando que esse método pode não servir para todos os modelos, né? Às vezes o seu deve estar atualizado aí e acaba que você não consegue fazer esse procedimento. Mas como é que você sabe se vai dar certo, entre aspas, né? Vamos lá, vamos partir para o tutorial, deixa o like, comenta e se inscreve. Vamos em emergência. Chegou aqui, vamos digitar asterisco, jogo da velha, zero, asterisco, jogo da velha. Pressionou, tem que abrir essa interface aqui pessoal. Abre essa interface, pode dar continuação que praticamente aqui já vai dar certo aí para vocês, hein? Antes disso, né? Vou mostrar para vocês que realmente está bloqueado o aparelho, vou apertar aí no próximo. Observe aqui, foi feito uma tentativa, realmente está bloqueado, né? Como vocês podem observar. Para esse tutorial aqui dar certo, vocês vão precisar ter um computador aí em sua casa, mas esse tutorial, pessoal, vai ser top demais, hein? Muita gente aí fala, rapaz, foi rápido assim, pois é, bem rápido mesmo. Vamos lá. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão vir aqui na internet e vão digitar aqui o seguinte nome, cai na céu. Dessa maneira aqui, ó, cai na céu. Digitou aí, vocês vão vir no nome, cai na céu, é FRP. Dessa maneira aí. Vamos vir aqui na partezinha, vamos lá. Pronto. Remoção contra Google Samsung fácil. Pode clicar aqui pessoal, nessa opção. Aguardo um momentinho, vamos baixar. Clica aqui em download, né? Pessoal, pode baixar, não se preocupe quanto a isso, tá bem? Fala com essa interface porque é uma coisa assim, um aplicativo, né? Que vai lhe ajudar aí a burlar o sistema. Então, tudo isso que ele detecta aí, podem baixar sem medo. Se você também querer baixar, né? Se não querer tentar esse método, tenta um método aí mais manual, né? Que é fazendo ali e baixando os aplicativos pelo celular. Vamos aguardar. Estou gravando bem rapidão, pessoal. Não vou praticamente nem editar nada. Baixou ali rapidinho. Vamos procurar o nosso arquivo, né? Onde ele se encontra. Você vai lá na parte sua de downloads. Vamos fazer a extração do arquivo. Vamos ter que extrair esse arquivozinho aí. Aqui no nome FRP Samsung, vou clicar. Clica. Chegou aqui pessoal, é o seguinte. Se você não tiver os drives da Samsung, vem nessa pastazinha, clica novamente e instala. Como eu já tenho os drives, não vou instalar. Eu volto. Vem aqui no nome FRP Samsung e vamos clicar no nome, galera. ADD.EZ. Pô galera, calma aí um pouquinho. É aqui. F*** you FRP. Perdoe-me aí, pessoal. Chegou aqui, o que é que vocês vão fazer agora? Observem que nessa barra aqui, ó, a gente não tem nada, né? Conectado aqui nessa parte. Mas quando eu conectar o nosso aparelho, galera, no nosso computador lá, o cabo já tá conectado no computador, vou só encaixar aqui no celular. Encaixei. Observou o beepzinho aí, reconheceu. Olha lá, Galaxy S10, né? Mais. E aqui agora, ele vai ter que me reconhecer um dispositivo. Tá aqui, Samsung Mobile, USB Mode, hein? Top demais. Chegou aqui, vamos apertar na melhora. Ok. Vamos aguardar um pouco. Aqui ele tá pedindo pra gente digitar esse código aí, né? Que é o código que a gente digitou naquela hora. Vamos aqui digitar. Vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo, né? Tô fazendo até um pouquinho rápido pro vídeo não ficar longo. Acho que é jogo da velha, zero. Asteris, jogo da velha. Galera, lembrando, se pra você aí não reconhecer, teste o outro cabo, reinicie o computador, porque provavelmente pode ser até alguma sujeira no conector de carga, né? Mas o método é top demais. Tentamos em OK. Vamos aguardar um pouco, né? Vamos ver aqui o que vai aparecer pra gente. Observe aqui que ele já tá iniciando aqui todo o procedimento, né? Aqui vai aparecer essa mensagem pra você. Se aparecer, galera, é show, papai. Vamos apertar aqui e sempre permitir. Vamos aí permitir. Galera, fez isso daqui. Observem aqui, ó. O aparelho já tá praticamente aí removendo tudo. Olha, bypass FRP. Já tá fazendo ali a remoção bem rapidão mesmo. Já reiniciou o aparelho, galera. É top demais, ó. Apareceu, vamos lá, reboot, né? Ele vai reiniciar. Quando reiniciar, o aparelho já tá com a conta Google removida. Chegou aqui, pode pressionar qualquer tecla. Pressionou, programinha fechou. Pode pegar, desinstalar, caso você tenha alguma dúvida, né? Se tem algum vírus aí, pode pegar, apagar o aplicativo. Vocês apagam, né? Cássia, inscrevam aí. Se não, pode deixar pra desbloquear outros celulares. Mas vamos observar aqui que realmente o tutorial deu bem certo, hein? E o bom, pessoal, que é um vídeo que economiza bastante tempo, né? Observem aí, aparelho desbloqueado com sucesso. Bem rapidão mesmo. Quando vocês fazem esse procedimento aí, recomendo vocês ir em configurações, né? Vocês vão vir agora na parte, vamos lá, gerenciamento geral, restaurar, restaurar padrão de fábrica, redefinir, apagar tudo. Pronto, você formata o aparelho novo aí só pra calção, tá bom? Quando ligar, já tá sem conta, tudo zeradinho, tudo perfeito. Galera, comenta aí o que achou desse programinha aí que remove rápido. Valeu, galera, um abraço do Caio na Céu.